Oi meninas, voltei! Bom meninas, o assunto de hoje vai continuar sobre o cabelo sobre o cuidado com os cabelos Eu estou passando para vocês, na verdade, essa informação desse produto porque um tempo atrás eu estava com muito frizz no meu cabelo mesmo eu cortando o cabelo regularmente ele estava muito maltratado, não sei o que estava acontecendo o meu cabelo é muito fino, então ele quebra à toa às vezes até na forma de eu prender com chuchinha às vezes eu vou tirar, é um estrago total Bom, ele estava bem detonado então eu queria usar o levin, queria usar alguma coisa porque às vezes a gente acaba secando o cabelo com o secador quando chega em casa à noite, eu prefiro não usar mas às vezes tem dia que a gente é obrigada a gente também às vezes faz uso da chapinha então tudo isso danifica o cabelo e eu irresponsavelmente não usava nada além do shampoo, do condicionador e às vezes eu fazia uma hidratação em casa mesmo eu fui pesquisando na internet, vi várias coisas interessantes vários produtos, vi que tem produtos muito bons que várias pessoas indicam mas eu queria testar algo diferente, algo novo eu fui numa farmácia e o atendente me indicou esse daqui da Aquaflora que é um spray desembaraçante sem enxágue esse spray aqui, esse levin, ele pra que ele serve? ele serve pra um creme, pra usar sem enxágue nos cabelos depois que você lava ele completamente que ele tá bem limpinho ainda ele estando úmido, você vai passar eu expiro normalmente dois sprays assim, duas vezes passo daqui, só no comprimento do cabelo e às vezes o restinho que ficou a mão um pouquinho suja depois que eu passei bem nos cabelos, eu passo na raiz o meu cabelo ele é bem oleoso, mas eu tenho notado que com esse produto ele não tem ficado um cabelo pesado ele tem que ficar um cabelo leve gostoso, ele é bem cheiroso e os frizz eu achei que deu uma melhorada significativa achei muito bacana ele é um resultado instantâneo só que ele é na hora, né? depois você vai lavar o cabelo, o cabelo vai continuar com o frizz não é um tratamento, né? vocês precisam tratar o cabelo mas pra uma coisa, pra você usar uma chapinha, uma escova eu sempre passo antes de passar a chapinha e a escova que é justamente pra não poder danificar muito o cabelo porque ele tem uma proteção ele protege o cabelo da quentura da chapinha e da quentura do secador de cabelo eu prefiro ele assim, em spray do que em forma de pasta porque normalmente em pasta esse sleeve-in tende a ser pra cabelos mais secos e como meu cabelo, como eu disse pra vocês ele é oleoso, então eu prefiro realmente em spray, tá? ele custou, gente, foi bem baratinho ele custou R$19,90 e eu comprei numa farmácia mesmo no local aqui da minha cidade então assim, é de fácil acesso a marca, de novo, vou falar pra vocês é da Aquaflora eu nunca tinha ouvido falar dessa marca mas eu vi que eles tem vários tipos de vários tipos de produtos eles tem shampoo pra cabelo tem shampoo também de hidratação shampoo de hidratação não creme pra hidratação tem condicionador tem uma linha grande eu realmente fiquei bem admirada com a qualidade pelo valor do produto e eu recomendo bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo digo pra vocês novamente que eu recomendo, tá? eu testei, aprovei muito obrigada por vocês estarem assistindo esse vídeo não deixem de se inscrever no meu canal do Youtube não deixem de curtir se vocês gostaram do vídeo muito obrigada um grande beijo fica com Deus tchau 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 tchau